E hoje no Rio de Janeiro foi realizado um mutirão da Comissão Nacional da Verdade para ouvir depoimentos de pessoas ligadas a atividades de repressão. 21 pessoas foram convocadas para depor. Na semana passada, os integrantes da comissão ouviram depoimentos aqui em Brasília. A ideia desses mutirões é dar aos convocados a oportunidade de se defender antes da conclusão do relatório final.